Olá, eu sou Gil Carvalho e hoje no Conquiste Resultados eu vou ensinar a você como você liga o seu microfone condensador SF666 no seu smartphone. Vamos lá então! Muito bem então, esse vídeo eu estou trazendo para você porque muita gente gosta de gravar com o seu smartphone ou com o seu celular. Grava vídeos aí para o YouTube com o seu smartphone, mas quer melhorar o áudio e aí a pessoa acaba comprando esse microfone aqui, esse microfone que é bem barato, ele custa em torno de 30 a 60 reais aí no mercado livre, que é o microfone condensador SF666. Porém o que acontece? A pessoa vai pegar esse plug aqui do SF666, que é um plug P2 de 3 sessões, que você pode estar vendo mais detalhes aí no vídeo, e acaba conectando aqui na saída de fone de ouvido do celular. E na hora que grava o vídeo, não sai som nenhum. E por que isso acontece? Acontece porque os smartphones, eles precisam de um plug P2 do tipo TRRS, que eu estou mostrando para você aí no vídeo aí, esse plug. É um plug diferente daquele P2 que você viu que tem 3 sessões, é um plug que tem, nesse caso, 4 sessões. Então para que você possa fazer com que o SF666 fale com o seu celular, ou seja, possa ligá-lo no seu celular, você vai precisar de adaptadores como esses aqui que eu estou mostrando. E que você pode ver em detalhes nesses B-Rolls que eu estou mostrando aí, onde você vê esses dois tipos de adaptadores. O primeiro é esse que nós conhecemos como do tipo adaptador combo P3 para P2, que é esse adaptador que eu estou mostrando para vocês aqui. E tem esse outro adaptador que é semelhante, onde o plug P2 do SF666 vai entrar aqui, onde está escrito microfone, e tem a saída que é o plug P2 próprio do smartphone. Então você tendo esses dois tipos de adaptadores, você pode então fazer a ligação do microfone SF666, ou de qualquer outro microfone que seja um P2 normal, aí no seu celular, utilizando os adaptadores. No meu caso eu vou utilizar este aqui, que veio com o microfone ATR3350. Tem um review aqui no canal, você pode clicar nos cards que você vai ver esse review, e ele já vem com esse adaptador. Até o presente momento você está ouvindo o áudio do meu celular, um Galaxy A5. Então agora, com o SF666 já posicionado aqui, eu vou fazer a ligação, e vou ligar aqui no meu smartphone. Muito bem, então, esse áudio agora que vocês estão ouvindo, já é direto aqui do microfone condensador SF666. Vocês podem ver que é um áudio muito melhor. Hoje eu estou gravando numa tarde onde tem bastante ruído externo, então vocês podem perceber um pouco mais os ruídos externos, mas eu fiz desta forma para que vocês possam ver a diferença mesmo entre o celular e o SF666. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que ensina como ligar o seu microfone condensador SF666 no seu smartphone. Se você tiver alguma dúvida com relação a este vídeo, deixe aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e de baixar o material gratuito do Conquista Resultado, que está na capa do canal. É gratuito, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.